Olha, eu tenho a felicidade de ter conhecidos e amigos em todos os meios e em quase todos os órgãos de explicação social. E todos eles dizem a mesma coisa, nós não sabemos o que é que andamos a fazer. É muito simples, eu há pouco tempo dei uma formação a um grupo que era maioritariamente um jornal e que rapidamente alguém percebeu que o online é o futuro. Lá está, o online é o futuro. Então o online é o futuro, vamos formar as pessoas para o online. Mas espera, mas que online? Jornalismo online? Sim. Então, mas o quê? Vídeo. Vídeo para o online. Estás a ver onde é que eu quero chegar, não é? Numa formação de meia dúzia de horas, eu não sei o que é que eventualmente se pretendia, mas o que eu percebi foi que o grupo tenta juntar as pessoas de todos os meios, da rádio, da imprensa escrita e alguns que conhecem um bocadinho de televisão, para tentar fazer o super jornalista, que vai a um sítio e faz três perguntas, espera aí que eu vou pôr agora aqui uma câmera para tentar tirar o melhor ângulo, mas de repente as noções de gramática audiovisual são nulas ou quase nulas e aquilo não corre bem, o áudio é um bocado sofrível e tu basicamente tens no mesmo momento um desgraçado que está com pouca atenção ao que a pessoa está a dizer, porque está a olhar para a câmera, que nem consegue perceber muito bem como é que aquilo funciona, se aquilo sair focado já é uma sorte, e então tem o registro para o online, mas depois tem a imprensa escrita e se eventualmente a televisão picar aquele bocadinho de vídeo, é pá, estive na televisão. E é isto. E andamos a brincar ao jornalismo. Então, atenção que há muito bom jornalismo em Portugal, há muito bons profissionais em Portugal, como em tudo na vida, há áreas em que tu tens muito bons profissionais e muito maus profissionais. Mas a questão é quase sempre a mesma, tu não podes ter uma profissão que tenha diretores de informação a ganhar 20, 30, 40 vezes mais, os 40 ou 20 ou 10 ou 15 estagiários que lá estão, não pode ser. E eu digo isto com toda a abertura possível, porque eu conheço, alguns são os meus amigos, os diretores e os estagiários. Portanto, é uma impossibilidade a nível de modelo de negócio, se tu quiseres. Tu não consegues ter uma discrepância tão grande e esperar que o jornalismo seja bom. E depois esperar que essa pessoa que ganha 600 ou 700 ou 800 euros vá com uma câmera de fotografar, que por acaso também filma, fazer uma reportagem espetacular às 11 da manhã, tirar os textos fantásticos para a imprensa escrita, eventualmente pôr no online, mas tem que estar cá ao meio-dia, porque ao meio-dia e meia já tem a dizer... é inevitável que dê mau resultado. É inevitável. Por isso é que depois tens aquelas pessoas que só fazem uma coisa, só fazem grande reportagem, ou só fazem a imprensa escrita diária ou semanal, as reportagens e as pessoas fazem a ver que de facto gostas. Porquê? Porque têm tempo. Têm tempo de maturação, de recolha de dados, de chacar a informação, não vão correr com a câmera encostada... Eu vejo coisas absolutamente lamentáveis, já para não falar na falta de preparação que alguns têm. Chega a ser físico, a dor chega a ser física quando tu vês pessoas que são mandadas para a frente de uma câmera, por exemplo, ou que eventualmente têm que, naquele momento específico em que alguma coisa acontece, têm que prolongar um direto, e há coisas que vão ao nível do português, da língua portuguesa, que para um jornalista é fatal. É absolutamente fatal. Já não falo na questão da investigação jornalística por si só, naquilo que ele deve ter como ciente, ele ou ela, que são os critérios base do jornalismo, o código ético e ontológico que é violado diariamente por variadíssimos órgãos de migração social, mas estamos todos bem. Estamos todos bem. Tchau.